E agora nós chegamos aqui na Vivens, Clínica Estética, para falar de beleza, que é tudo que a gente quer, não é, gente? E na semana passada, nós apresentamos a clínica para vocês, eu e a Mônica, e hoje nós vamos falar um pouquinho do passo a passo da clínica. E nós vamos começar com os tratamentos faciais. Onde é que tudo começa, Mônica? Tudo começa pela limpeza de pele. A limpeza de pele é o tratamento principal de um protocolo facial. Porque ela vai te dar muitas respostas sobre a pele daquela pessoa. Sim, porque na limpeza de pele a gente começa avaliando bem a pele, faz uma higienização boa, remove todas as impurezas, comedões, que é os cravinhos pretos. Aquela pele acne, que a gente consegue diminuir bastante a acne com a limpeza de pele. Na limpeza de pele também a gente consegue ver como a pele da pessoa reage. Se a pele é mais sensível, se a pele é desvitalizada, se a pele da pessoa está precisando de hidratação. Tudo a gente consegue ver depois de uma limpeza de pele. E dá, inclusive, para perceber o que a pele teria alguma alergia, se fosse fazer um peeling, alguma coisa assim. Porque pode acontecer, não é? Sim. Eu já vi casos assim, a minha filha fez um tratamento de pele, fez um peeling, e esse peeling desenvolveu uma alergia nela enorme, e ela ficou com a pele muito seca, escamando. Isso aí dá para perceber na hora da limpeza de pele. Sim. Geralmente, peles que reagem são peles que não estão preparadas para tratamentos fortes. Por exemplo, um peeling mais forte. Na limpeza de pele, às vezes a gente associa o peeling de diamante e o peeling ultrassônico. O peeling ultrassônico e o peeling de diamante, eles são peelings mecânicos. Peelings mecânicos, eles utilizam no auxílio de um aparelho. Então, através de ondas ultrassônicas, que é o caso do ultrassônico, ou através do vácuo do peeling de diamante. Esses peelings, eles não são agressivos à pele. Eles fazem o quê? Eles fazem uma abrasão um pouco mais forte, uma esfoliação um pouco mais forte, que remove as células mortas, revitalizando e dando luminosidade para a pele. E já esses peelings, que podem ser combinados com a limpeza de pele, eles já atenuam aquelas rugas finas? Eles diminuem a longo prazo. Não é em uma sessão que a gente consegue reduzir... Mas ali tu consegue fazer quase que um raio-x da pele da pessoa, não é, amor? Sim, na limpeza de pele a gente consegue ter uma boa base do que a pele está precisando e do que a pele nos oferece. Em cada tratamento que a gente faz, um facial, a pele reage de maneira diferente. Sim, as pessoas são diferentes. São diferentes. Cada uma reageou. Então a gente consegue ter uma boa noção de que ponto a gente pode partir com essa cliente. Que esse é um erro de muitos estabelecimentos, não é? Que não começam a fazer desse raio-x da pele. E daí muitas vezes ocorrem alergias e outros problemas, porque não foi detectado aqui o nervoso. Realmente os problemas que ocorrem no facial é falta de uma boa avaliação. Me diz uma coisa, Mônica. A limpeza de pele, como é que vocês recomendam? De quanto em quanto tempo toda mulher ou homem deveria fazer? A limpeza de pele é um procedimento que deveria ser feito uma vez ao mês. Muitas pessoas não têm o ato de fazer limpeza de pele. Muitas pessoas chegam aqui e falam, ah, eu não faço limpeza, nunca fiz limpeza. Quando a gente monta um protocolo facial, geralmente entre a cada três sessões a gente volta a fazer uma limpeza de pele. Limpeza de pele não é o que todo mundo acha, ah, vai ali, vou só pra quem tem acne. Não. Na limpeza de pele a gente faz uma esfoliação mais forte, usa diversas máscaras, hidrata a pele. Se a pele é de uma pessoa mais madura, a gente usa N-lativos antioxidantes. Se a pele é de uma pessoa jovem, acneica, a gente usa tudo para o controle da oleosidade. Sim, sempre vendo a necessidade pessoal de cada um, não é? A partir de que idade a menina, adolescente, já pode começar a fazer uma limpeza de pele? A limpeza de pele a gente começa cedo. Geralmente, a partir dos 13, 14 anos, que é aquela fase que começa a acne, a pele fica diferente. Então, é ideal que começar cedo. Por quê? Porque não deixa a pele, não deixa marcas, que são as sequelas de acne, que a gente chama. Deixando assim a pele do adolescente mais bonita, precisando de menos tratamentos mais invasivos. Claro, e hoje em dia os meninos também estão muito vaidoados, não é? E eles não querem ter acne, então não tem que ter nenhum preconceito. Porque os meninos também podem vir fazer a sua limpeza de pele. Sim, eu faço limpeza de pele em diversos homens também gostam, porque a pele do homem é uma pele mais oleosa, é uma pele mais esfeita. E a gente está sujeita todo dia à poluição, a mulher, à maquiagem, que nem sempre tu consegue limpar bem, não é, Mônica? Então, tudo começa ali, na limpeza de pele. E a partir dessa limpeza de pele, é feita a avaliação da necessidade dessa pessoa. Mas assim, vocês conseguem ver isso de uma forma muito real, para aquela pessoa mesmo, não é? Então, hoje nós falamos da limpeza de pele, mas é claro que a Vivência tem tratamentos, todos os tratamentos faciais, corporais. E nós vamos apresentando para vocês toda semana. E a gente sempre se enquadra no, não é, Mônica? E não dá para deixar, gente, para depois. Porque esses tratamentos, eles evitam muitos outros tratamentos invasivos no futuro, não é, Mônica? Mônica, e me diz uma coisa, a maioria das pessoas trabalham hoje em dia, não é? Quanto tempo elas têm que disponibilizar para poder fazer essa limpeza de pele? É, limpeza de pele é um tratamento bem completinho. Então, ela leva em torno de uma hora e trinta, dependendo da pele da pessoa, duas horas. É, para a pessoa se programar. E a partir de que horas que aqui a clínica está aberta? A clínica abre das 10h às 20h, sem fechar o meio-dia. Ah, é perfeito, no sábado. No sábado também, a gente abre das 10h da manhã às 14h. Então, não tem tempo, não é para fazer, não tem desculpa. E se você está na dúvida, se vai fazer, entra lá na página do Face, da Vivência Clínica Estética, porque lá, gente, sempre tem a promoção do mês. Então, às vezes tem algum valor que é bem atrativo e que vai de encontro aquilo que a gente precisa, não é, Mônica? É isso aí, gente. A Vivência fica aqui na Plínio Brasil Milano. Vem conhecer na Plínio, esquina com a... aqui é Marcelo Gama. Germano Peterson Júnior, número... 126. 126, com estacionamento, a gente quer todo mundo aqui, porque a Vivência está bombando com tratamentos de última geração aqui na sua clínica.